Pirralhinhos, porque esses pirralhos maravilhosos que a gente tem merecem estar bem vestidos e você merece gastar pouco, né? Porque não dá pra vestir os bem e gastar uma fortuna, ninguém pode. Olha, aqui tem o que se dá? Camiseta... Camiseta, camiseta russa... Quanto? Vermuda taquetel, R$3,50. Vestidinho bebê, olha que graça. R$3,50, vestidinho R$3,50, conjuntinho R$3,50, tá dado. Aqui nós vamos ter o que? Conjuntinho de calcinha, camiseta... Vestidinho R$5,00, vestidinho R$5,00, bermuda e conjuntinho R$5,00, gente, tá dado. E aqui? PMG adulto, de 4 a 14, vestidinho, conjuntinho de lycra e menino de 4 a 14, R$8,50. R$8,50, barato a beça. Fica aqui no shopping de loja número... 2024 Pirralhinhos. Telefone? 22999919. Não dá pra perder, né? Não, não tem jeito nenhum. Tem coisas e coisas, pode ir.